O Sport Clube de Alva apresentou no dia 22 de março, em conferência de imprensa, no Teatro Alba em Albergueria, o torneio que vai contar com decenas de equipas convidadas, nos dias 29 e 30 de março. À conferência de imprensa assistiram mais de 100 pessoas, saudaram o clube e as entidades envolvidas neste esforço de promoção de mais um evento desportivo. Sr. Presidente, mega torneio aqui no seu concelho. Muitos jovens, muitas equipas, satisfeita obviamente. Claro que sim, obviamente. É uma alegria enorme podermos proporcionar este sexto torneio de futebol jovem em Albergueria Velho. É realmente uma parceria magnífica entre o Sport Clube de Alva e a Câmara Municipal. Tem dado os seus frutos e cada vez tem vindo com mais sucesso a trazer mais jovens ao Conselho de Albergueria Velho, permitindo que as nossas equipas do Sport Clube de Alva possam conviver com outros jovens, terem umas experiências magníficas durante dois dias. Uma logística enorme. Uma logística enorme, obviamente. Quero agradecer reconhecidamente ao Sport Clube de Alva, a toda a logística do Sport Clube de Alva, a todos os amigos do Sport Clube de Alva que conjuntamente com a Câmara Municipal organizam este torneio em prol dos jovens do nosso concelho e de todos aqueles que nos visitam. Temos crise, para os jovens não há crise. A Câmara está sempre... A Câmara não tem crise porque, efetivamente, é uma Câmara bem governada, é uma Câmara que planeia e executa como deve ser e, portanto, obviamente, para este esforço de servir bem os jovens, servir o desporto e, fundamentalmente, de formar crianças e jovens, a Câmara Municipal tem de ter sempre disponibilidade de dinheiro porque é na juventude que devemos apostar, é na formação dos jovens e nós estamos muito atentos a esta formação e queremos que os nossos jovens do nosso concelho tenham cada vez melhores condições de vida. É a grande festa do desporto aqui em Albregaria Anual, não é? Pelo número de jovens que envolve, mais de 500, pela toda a logística que é preciso para um torneio desta dimensão e é, sobretudo, a nossa referência na aposta que nós temos feito. Câmara Municipal e clubes, e, neste caso concreto, o Sport Clube Alva, numa estratégia de formação. O investimento da Câmara Municipal no desporto serve, essencialmente, para os projetos de formação das crianças, seja em que modalidade for, mas, neste caso, no futebol é a nossa grande festa do desporto. O Sr. Presidente dizia-me há um bocadinho que, apesar da crise, a Câmara está a ser bem gerida, mas dinheiro para os jovens já sempre, que é uma prioridade do futuro da Câmara. É preciso fazer opções, como em todas as áreas, obviamente, os recursos cada vez são mais escassos e, portanto, dentro daquilo que temos para gerir na área do desporto, a parte da formação dos jovens, a parte da formação, a ligação às escolas, a ligação às várias modalidades, é uma aposta estratégica. E, portanto, tudo o que sejam eventos, que seja uma mais-valia para a cidade e uma mais-valia para a formação dos jovens, nós estamos disponíveis sempre para apoiar. Sr. Presidente, vamos ter aí um meca-torneio, vão ser dois dias, não vai dormir a posto? Não, a dormir vou, vou, porque já não é o primeiro torneio, já é o sexto torneio, já são seis anos em crescimento, seis anos a crescer cada vez mais em número de equipas, em qualidade de torneio, portanto, já tenho uma grande equipa na minha direcção a trabalhar para o torneio. É uma dor de cabeça, não é? É uma dor de cabeça, é um facto, mas o resultado no final é sempre extraordinário e isso deixa-me tranquilo. Alguns números da logística? Conforme está disse há bocado na conferência de imprensa, são cerca de 550 atletas que vão estar envolvidos, mais cerca de 200 pessoas diretamente ligadas aos clubes que vêm estar presentes, são cerca de 850 refeições servidas que vão estar, vão ser cerca de 70 dormidas, que são poucos clubes que são de fora, são oito distritos do país que vão estar representados, portanto, são os clubes de maior dimensão ao nível nacional, casas como Benfica, Porto Sporting, Boa Vista, Salgueiros, Braga, portanto, talvez lutando lá debaixo do hogar, portanto, penso que já é um torneio que, e depois tem outra particularidade, que aqui neste torneio só não vem quem quer, vem quem é convidado. O que é 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 Obrigado.